Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Aqui ó Assim ó É a letra mais difícil do mundo, hein? Não deixe pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Não deixe pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando E só vai dar eu e você, pra gente não fazer Assim ó Bala, bala, bala Bala, bala, bala Só pra três, vai Bala, bala, bala Bala, bala, bala E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Bala, 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 bala Bala, 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 bera, 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 b Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal